Hoje eu tô feliz porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar, não vou poder te ver o mais O seu sorriso vale mais que o diamante Se você vier comigo, então nós vamos adiante Com a cabeça erguida, botei na fé em Deus E a vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, não perder, mas procurar eu vou ir Podem me tirar aquilo que tem Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção E eu vou, vocês História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Obrigado por fazerem na noite de hoje Na noite de hoje Quem tá curtindo o sonho dessa porra, caralho? Vocês tão falando de vocês, meu? Vocês são o Charlie Brown? Sem vocês eu vou pra onde? Vou fazer o quê? Vou tocar pra quê? A gente vem, a gente faz um som, a gente toca Mas quem faz o show são vocês A gente vem pra ver vocês Eu o tempo todo agradeço e falo obrigado por ter vindo Quem vê fomos nós Cês tão na hora de vocês Mas aí, vocês são o Charlie Brown? Vocês, vocês Se não forem totalmente na íntegra O Charlie Brown, vocês são um grande parte dessa história Morou? Primeira vez de muita gente aqui Cês querem fazer uma música comigo? E vocês aí, vão aí? Aí, ó Desse, desse, desse Desse pedaço aqui, ó Que eu tô contando Daqui, daqui Pra cá Daqui pra cá Vamo lá Harry Potter People Vem aqui Vamo aí Vamo fazer barulho nessa porra aí Vamo pra cima Fazendo barulho aí Vamo fazer barulho aí Tá muito bom Tá muito bom Tá nota 10 Tá nota 10 Vocês aqui agora Vamo pra cima Vamo pra cima Vocês tão nota 10 Mas essa galera aqui tá nota hoje Deixa os caras responder aqui Deixa os caras responder aqui Deixa os caras responder Vocês tão nota 10 Mas os caras tão 11 E aí, caralho? Isso aí, isso aí Assim que é Agora os caras tão nota 12 E vocês aí, caralho? Vamo Acho que agora tá todo mundo no mesmo nível Como tem que ser Junto e misturado Valeu Olha, moleque Agora é o seguinte Papo sério Morou? Vem no compasso Agora é sério Estilo escola de samba Aí, ó Vem aqui Daqui pra cá Todo mundo respondendo Mas numa só voz Não quero ver um Parado aí Entendeu? Não quero ver ninguém parar Se eu pegar um malandro Parado Olha só Posso falar um palavrão? Caralho Aí Aí, peraí, peraí, peraí Eu vou falar um palavrão Se eu compreço Eu quero ver vocês Tudo na porta da delegacia Vamos lá Mas vou falar só na hora que tiver necessidade Enfim, morou? Faz parte do nosso vocabulário Não é uma obrigação Falar a palavra Aí, ó Vamo aí, seus porra do caralho É bem mais natural assim Entendeu? Aí, ó Fulegada daqui Não quero ver um Maluquinho parado Se eu pegar Eu boto um pra fora Tá ligado? Boto um pra fora Entendeu? Quero que responda pra mim Na mesma batida O rap O rap O som de batida Morou? Tem um, tem um, tem um Tem Matemática Toda música tem um tempo O rap O rock O pságrico O eletrônico O rap O fim Vamo aqui Num tempo Mas respondem pra mim Num tempo Então, é assim, ó Tutupá 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 Não, parou, parou, parou Tutupá Tá bom Mas vocês já estão com medo Tutupá 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 Faz sua marcação ximbau, assim ó, ó, professor gaveta ali, não pode atravessar o mar, entendeu? Vamos que vamos, no mesmo tempo assim ó, tum tum pá, tum tum pá, tum tum pá, tum tum pá Eu chego, eu chego devagar, eu chego bem humilde, eu sei que eu vou chegar Tem hora das redes, tem hora da buscar lavagem, tem hora do poder, tem hora do sinal, eu não fico dividido Só te alegrar o ouvinte santa, aqui em Curitiba, que é todo mundo unido, unido! Seu de Curitiba, seu de Curitiba, seu de Curitiba 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 Música E o povo é o que quer que ela possa seguir Curitiba, vocês são foda! E a nossa linha tem quase que não exerça a mulher pode vir no capital Vamos na palma da mão! O que é isso? O que é isso? O que é isso?